E esse vídeo foi potencializado por um PC First Place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje sim, o Super Unbox GTA, pessoal. Chegaram duas encomendas pra mim, eu vou abrir as duas e estão aqui jovens. É o seguinte, chegou Evirta, certo? E chegou Darkseid, jovem. Sim, Darkseid, editora Darkseid, e é tudo relacionado a GTA. Então, vamos começar pela Evirta? Vamos, Evirta, lindamos vocês, muito obrigado por terem me enviado, né, velho? Deixa eu já aqui mandar aquele cortinho maroto, né? Espero que eu não tenha colocado meu endereço aí na tela. Não sei, eu sou do tipo de pessoa que sou meio lesado a ponto de fazer isso. E vamos abrir aqui. Ai, que lindo, finalmente. Bom, pra quem não sabe, eu sempre pego primeiro a mídia digital. E eles já iam ter me mandado a mídia física um dia antes, cara. Evirta é muito zica, né? Eles iam mandar um dia antes do lançamento do jogo. Só que a minha internet falhou e eu não consegui confirmar com o representante. Nossa, que coisa mais linda do planeta! Aqui está a capinha, né? No plastiquinho e tudo mais. Vamos abrir, vamos ver o que tem aqui dentro. Então, pessoal, pra quem não sabe, eu compro a mídia digital sempre pra... Porque, cara, eu amo. Eu amo ter essa caixinha, certo? Eu amo ter a mídia física. Porém, eu compro a mídia digital sempre pra poder trazer os vídeos pra vocês. Porém, eles já iam me mandar um dia antes, velho. Vocês têm noção? Eles iam mandar um dia antes do lançamento do jogo. Só que aí eu fiquei sem internet, não pude confirmar com a loja o envio e tal. E aí eles acabaram não conseguindo me enviar. Mas quem comprou lá, me falou no Twitter e tudo, que recebeu muito rápido. Então, se você quiser receber muito rápido também, com uma qualidade de entrega absurda, recomendo a loja eVirtual. Vamos fazer um unboxing rapidinho aqui. Cadê minha tesoura? A gente perdeu a tesoura? Eu vou fazer a tesoura rapidamente aqui. Vou só passar a tesoura e... Opa, já foi. E aí a gente vai ver o que tem na caixinha, porque afinal das contas eu não vi ninguém abrindo a caixinha, né? A maioria das pessoas estão jogando a versão digital. Então vamos... Oi! Saiu meu CD, gente. Abri muito, balancei muito. Então vamos lá. O que que vem dessa vez? Joguinho, bonitinho, maroto, tá? Deixa eu ver. Vem um manualzinho, além do jogo. Vamos ver o que tem. Ai, o mapa! Outro mapa! Que tesão! Ai, gente, que lindo! Bom, ganhei um milhão de doletas, certo? Que eu já vou também, então... Eu não sei se vai dar pra somar esse um milhão com os outros milhão que eu já tinha ganhado com a mídia digital. Ai, vem o mapa! Eu tô muito feliz, velho. Meu mapa já tava todo destruído. Mapa novo, velho. Nossa, vale comprar a mídia física só por isso. O link da Evirta tá aí na descrição. Não deixa de comprar, tá? É o mesmo mapa, tá? Mas... Ai, que lindo, cara. O meu tava todo estragado. Eu vou emoldurar esse aqui. Quero colocar no cenário. Vamos ver o manualzinho que vem diferente, então. Vem um milhão de dólares ali, um codiguinho, certo? E vem um manualzinho com comandos do controle e tudo mais, né? Então, só pra vocês terem uma noção, um encartezinho. Beleza? Evirta! Beijo, seus lindos. Olha a arte por dentro que animal, velho, da capinha da versão de... Ah, eu optei a mídia física, eu optei por Play 4, tá? No Xbox One eu tô só com a digital e vou ficar só com a digital por enquanto. Talvez quando sair a versão comemorativa, que vem com aquela super versão, eu pego pra Xbox One só pra ter as duas mídias físicas. Ai, que lindo, tô muito feliz, gente. Muito emocionante ter isso aqui. Ai, só GTA pra proporcionar dois unboxings em um ano e os dois serem emocionantes. E agora vamos para o presente da Darkseid, sim. Um livro de GTA, jovem. Se chama... É o grande... Puta, eu não lembro, cara. Eu vou ter que pegar aqui porque é o grande criminoso, eu acho o grande procurado. Cara, não, detalhe, né? Detalhe muito foda para a embalagem da Darkseid. Atrás aqui é o que eu não posso mostrar porque tem meu endereço, mas tá. Hashtag sem medo de ler. É uma embalagem toda preta, toda chamativa, né? A galera deve olhar e deve falar, mano, que embalagem foda. Bom, vamos abrir aqui a bagaça. Beleza. Olha só o plástico bolha. Mano, é muito diferenciado, eu acho muito irado. O plástico bolha deles é preto, mano. Caraca, né? Muito louco, ó. Pra manter o bagulho aí nos trinques. E aí, vamos abrir aqui. Abertura fácil do saco bolha. E aqui está, jovens. O Grande Fora da Lei, tá? Puta, livro sensacional da Darkseid. Eu vou com certeza ler. É da hora também ver a qualidade que a Darkseid tem em cada um dos livros. Eles me mandaram também o livro dos Goonies recentemente. Eu acho que eu falei aqui, já mostrei. E o Prince of Thorns, que eu estou lendo. E, cara, a Darkseid tem alguns livros muito legais. E eu recomendo. Vou deixar também o link aí da Darkseid. Eu não sei onde vende os livros da Darkseid. Assim, além dos lugares que eu não posso falar. Porque ele está ali em conflito com os meus outros patrocinadores. Mas você encontra em todo lugar. E eu vou deixar o link direto da Darkseid. Para que você possa ver que tipo de livro que eles produzem. E a Darkseid é uma editora sensacional, velho. Eles estão com um trabalho muito foda. E, puta, eu estou muito feliz com essa bagulha. Nossa, que livro lindo. Para, né, velho? É muito sensacional o livro. Vou dar uma lidinha na sinopse para vocês. E... Nossa, malandro. Aqui atrás, velho, tem a capa normal, né? O material de capa normal. E aqui eu acho que não vai dar. Não sei se dá para vocês verem. Mas tem tipo um relevo. Uma marca como se tivesse passado com um pneu por cima, brother. Caralho, o livro é muito bonito. Olha. Nossa, que foda. Eles vão lançar The Warriors, malandro. Caralho, esse bagulho aqui. Foi um filme muito foda. E tem um jogo muito foda. Se não me engano, para Playstation 2. Que animal. Nossa, olha a caridade da bagaça, né, velho? Meu Deus. Ó. Caraca, parceiro. Muito foda. Muito obrigado, Darkseid, também, pelo presente. Livro do David Kushner. A história do jogo que mudou o universo dos games. Pá, que foda, né? Vamos ler um pouquinho da sinopse antes de acabar? Deixa eu ver. O vídeo está curtinho, dá 5 minutos. Quando o crime compensa. Em O Grande Fora da Lei, A Origem do GTA, o aclamado escritor, jornalista e gamer, inverterado, David Kushner nos conduz por uma divertida jornada com altos riscos e lucros exorbitantes do mundo cada vez mais acelerado dos maiores players da bilionária indústria dos games, que movimenta mais dinheiro que Hollywood, chegando a 75 bilhões de dólares. E, mano, tem muita coisa pra ler. Eu vou ler. Cara, muito foda, muito foda mesmo. Obrigado, Darkseid. Quando eu terminar de ler, pessoal, eu vou ver se eu trago um review pra vocês da leitura. E... Cara, não, tem presente aqui. Não acabou, não acabou o unboxing. Tem presentes. Calma aí que tem presentes. Tem presentes aqui dentro da embalagem. Eu não tinha visto. Caraca, velho. Ó, que foda, velho. Cara, se liga. Caraca, que foda. Ah, é uma máscara, mano. Ô, caraca, que louco. É uma máscara de... de caveira, velho. Olha que foda. Eita, viado. Que louco, hein. Puta merda. Deixa eu, ó. Se liga. Assim, ó. Tô pronto pro crime? Deixa eu ver na câmera se tá direitinho. Tá torto, mano. Eu não tô conseguindo me ver na câmera. Que bosta. Eu deixei o Audacity por cima. Ah, agora foi, ó. Aí você dá um nozinho aqui atrás, moleque. Aí sim, hein, mano. Caralho, eu fiquei zica no bagulho. Fiquei bonito, gente. Acho que fiquei bonito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Porque eu sou meio distraído. Eu ia passar... Ia jogar a embalagem com o paninho dentro, brother. Bom, pessoal. Então, tá aí o Unbox. Kit completo. Livro. GTA. Máscara. Links na descrição pra que vocês possam ter também. Muito obrigado pelo apoio. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de avaliar deixando o joinha favorito. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!